Mensagem para um dia melhor O filme O Todo-Poderoso conta uma história muito interessante. A história de Bruce Nolan, Jim Carrey. Um jornalista que tem um bom emprego na TV, uma bela namorada, a Grace, Jennifer Aniston. Num acesso de fúria, ele começa a xingar e questionar Deus e o seu modo de fazer tudo funcionar. O que faz com que ele próprio, Morgan Freeman, resolva descer à Terra como um homem comum e lhe entregar o poder de comandar o planeta da forma como desejar, durante um dia. Claro que a maioria vai lembrar desse filme. Um grande sucesso de bilheteria. E dele podemos tirar várias lições importantes. Entre elas, valorize o que você tem. Não seja egoísta. Deus não é culpado pelos seus fracassos. Lute pelo que você quer. Você não pode agradar a todos. Faça o seu melhor possível. Você é o único responsável pela vida que você tem levado. E aí vem a principal. Sempre é tempo de recomeçar. Bruce, muita gente lembra do filme, é um jornalista que tem um acesso de fúria ao não ser promovido como âncora no Jornal da Noite, no canal de TV que ele trabalhava. E nesse momento, passa a culpar o seu chefe, seus colegas de trabalho, a sua namorada. E começa a acionar Deus por todos os seus fracassos. Pelos fracassos que vinha colecionando. Sem assumir em um momento algum da sua vida que ele era o único responsável pela vida que lhe estava levando. E analisando tal atitude de Bruce no filme, você deve estar ciente que está exatamente onde se colocou. Que a vida que tem levado, que os resultados que você tem conseguido, é absolutamente mérito seu. Seja pelas suas ações ou omissões. Pela qualidade dos seus pensamentos, comportamentos, pelas palavras que você tem proferido. Ou, como queira entender, como as coisas que você diz para as pessoas. Em alguns casos, a afirmação é muito chocante. E foi chocante na primeira vez que eu acabei percebendo, que eu li. Mas peço que não me entenda como uma acusação. Mas como uma maneira de você enxergar definitivamente que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudar. E pensando dessa maneira, atualmente, nas coisas que você vai vivendo, e até atuando como o autor da história, Bruce e qualquer um de nós, qualquer um de nós, consegue se colocar em qualquer outro lugar. Podendo escrever e reescrever os nossos caminhos. As nossas escolhas. Comemorar as nossas vitórias. Aprender com os fracassos também. Com essa lição, fica sim a lição de que é fundamental ser uma pessoa autorresponsável. É melhor você ser autorresponsável do que culpar a Deus, a família, o patrão, a esposa, marido, os políticos, o destino, os colegas de trabalho, pelo insucesso. Isso é se vitimizar e retirar toda a responsabilidade de si. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, você é o único que pode mudar essa vida. Você não pode ficar se vitimizando e retirar de você a responsabilidade que tem sobre os resultados obtidos. Você é o único que é capaz de reverter tudo isso. E entender que todas as pessoas enfrentam os mais diversos e complicados problemas diariamente, não é só você. Então, disso tudo, podemos tirar uma importante lição. Pare de reclamar da vida. Essa é a frase que você precisa levar com você. Pare de reclamar da vida. Valorize cada detalhe e cada conquista. Pois se você passa a vida toda se lamentando pelas coisas que você não tem, você acaba desperdiçando aquilo que você já possui. Pense nisso, viu? E seja mais feliz agora. Bom dia pra você. Que seja um dia maravilhoso. Excelente quarta-feira pra você. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto